Olá, uma ótima terça-feira para você que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o dia segue bem parecido com ontem. Nevoeiros isolados ao amanhecer nas regiões do Vale do Itajaí, Planalto Sul, Planalto Norte. Mas agora esse cenário já é diferente, o sol está brilhando bastante e isso em todo o estado. As temperaturas de manhã no início do dia eram mais baixas, faziam friozinho. Agora isso também já mudou, as máximas aí ficam na casa de 23 a 28 graus, isso em todo o estado. Mas lembrando que à noite as temperaturas voltam a cair, volta a fazer um friozinho isso também em todo o nosso estado. Amanhã o sol predomina mais uma vez, entre poucas nuvens. De manhã as temperaturas variam aí de 13 a 17 graus no litoral e no Vale do Itajaí e nas outras regiões de 6 a 11. À tarde faz calor de novo e até mais que hoje. No litoral sul e oeste as máximas chegam a 29 graus, nas outras regiões máximas aí na casa de 25. E de acordo com a Ipagre-Sirã, esse tempo mais firme e seco está associado a um bloqueio atmosférico. O que significa? As frentes frias se aproximam da Argentina e do Uruguai e desviam, estão desviando para alto mar, sem atingir o sul do Brasil. Uma mudança no tempo deve acontecer com a possibilidade de chuva só na metade mais ou menos do mês de agosto. Então os próximos dias seguem assim com o tempo mais firme e dias ensolarados. Um ótimo dia a todos e até mais!